Foi divulgado hoje o cálculo de distribuição e também a estimativa de repasse das cotas estaduais e municipais do salário e educação. O benefício é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas e projetos da educação básica. Mais de 12 bilhões de reais devem ser repassados ao longo de 2015 aos estados e municípios. Para saber mais detalhes é só acessar o site que aparece aí na sua tela.